Permitam-me que sublinhe antes tudo a grande honra e a enorme satisfação que é para nós receber a visita do Supremo Ministro num dia tão importante para o Conselho de Picas que ficará marcado pela inauguração de dois importantes investimentos, um público e outro privado, ambos financiados por fundos da União Europeia e que serão determinantes para o desenvolvimento do turismo do nosso Conselho e da nossa região. Falo concretamente do Parque de Natureza e Biodiversidade, localizado na relva, que a maioria de vós também conhece, onde foi feito um investimento significativo para transformar aquele local num espaço único que irá permitir a conservação e a valorização do património natural, a utilização sustentável de recursos naturais, a promoção de atividades de valorização económica para o Conselho e o envolvimento dos cidadãos em ações de sensibilização ambiental, contribuindo para o desenvolvimento da região. E falo também do Boutiques Hotel Art & Spa, aqui ao lado, junto ao Centro de Artes Mário Afonso, um hotel de fatos-estrelas que permitirá aumentar a oferta do coleira e que assume uma grande relevância para a região e, em particular, para o Conselho de Boutiques, que carecia de uma estrutura de média dimensão capaz de dar resposta ao crescente número de pessoas que regularmente visita o vosso Conselho. Trata-se, como já disse, do investimento privado, na ordem dos 4 milhões de euros, que mostra bem que o Conselho de Boutiques tem capacidade para atrair investimentos e que é um exemplo de que os privados acreditam nas potencialidades desta região, do interior do país e que aqui é possível obter estruturas e equipamentos que em nada ficam a ver às grandes cidades portuguesas. Tudo isto é fruto de um trabalho persistente e intenso e do acreditar que a nossa terra tem futuro. É o fazer das fraquezas forças para podermos ultrapassar todos os obstáculos que tínhamos pela frente. E apesar do momento de maiores dificuldades e de todos os sacrifícios que os portugueses tiveram que enfrentar, somos dos que acreditam de forma convicta que todos estes sacrifícios não foram em vão e permitirão devolver progressivamente Portugal ao caminho do bem-estar social e da qualidade de vida que todos tanto desejamos. E é em momentos como este que sentimos uma renovada satisfação em pertencer a este país e o orgulho de sermos portugueses. Queremos que sinta e que saiba, Sr. Primeiro-Ministro, que nestas terras e, em particularmente, no Conselho de Boticas, vivem pessoas que cá querem confirmar, que não viram a cara às adversidades, lutam todos os dias para garantir um futuro melhor para a nossa terra e têm preocupações com gerações futuras. Mas, não é fácil viver no interior do país. Aliás, fruto até das suas origens, V. Exª, conhece bem as dificuldades que é viver a mais de 500 km de Lisboa. Historicamente, Portugal sempre foi um país demasiadamente centralista e inclinado para o ritual e que tudo parece girar em torno da capital. Os concelhos do interior do país, que têm condições, recursos e de um enorme potencial para produzir riqueza e oferecer qualidade de vida aos seus habitantes, estão cada vez mais despovoados e com uma população indecida, ao invés de Lisboa e da região do litoral, que ano após ano vêem aumentar a sua população, na mesma proporção que aumentam também os problemas sociais e, com eles, os encargos do Estado. Investir e apostar no desenvolvimento do interior do país será também resolver muitos dos problemas que afetam a população das grandes cidades do litoral. Ao longo das últimas décadas, os municípios têm feito um trabalho que é unanimemente reconhecido no desenvolvimento do interior do país, procurando aproveitar todos os fundos comunitários disponíveis e realizando uma verdadeira gestão financeira para contrariar a falta de recursos financeiros. E esse trabalho é, por mais evidente e bem visível, tendo-nos permitido mudar a face das nossas cidades, das nossas vilas, das nossas aldeias, garantindo as melhores condições de vida possíveis para a nossa população. A título de exemplo, o Conselho de Uticas está hoje bem infraestruturado e dispomos de equipamentos públicos e de utilização coletiva capazes de darem resposta às necessidades da nossa população, procurando sempre que os investimentos vão ao encontro das reais necessidades da nossa população. Sendo Uticas um Conselho com uma população muito em crescida, somos também um dos que possui uma largada taxa de cobertura em termos de apoios sociais e temos já concluída e pronta para dar resposta a uma criança da região, uma unidade de cuidados continuados, que apesar dos enormes constrangimentos financeiros foram garantidos no decorrer desta semana, os acordos com o Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, o que permitirá entrar em funcionamento no próximo dia 1 de julho. O Conselho de Uticas, Sr. Primeiro-Ministro, fiquem-lhe muito grato por esta atenção. Simultaneamente, temos também apostado numa estratégia que permita a valorização do melhor que a nossa terra tem para oferecer. Sendo Uticas um Conselho marcadamente rural, é fundamental projetar e dar notariedade aos produtos tradicionais da nossa agricultura local, gerando fontes de rendimento para os nossos agricultores ao aproveitar os produtos de excelente qualidade que aqui são produzidos. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que faça aqui uma referência à Carmo de Arrozá e ao Melo de Barroso, dois produtos com denominação de origem protegida e que são o esplente máximo do nosso Conselho e que ainda recentemente foram premiados com medalha de ouro para a Carmo de Arrozá e com o título de Melo de Arrozá para o Melo de Barroso, num concurso nacional organizado em Santarém pelo CNEMA e pelo FNAP, que é para nós um grande motivo de orgulho. Mas tudo isto é apenas possível graças ao trabalho conjunto e em parceria e em grande número de instituições e pessoas, todas a remar para o mesmo lado. Felizmente, Sr. Primeiro-Ministro, há hoje um espírito de união e solidariedade cada vez maior na nossa região e quero aqui realçar, Sr. Primeiro-Ministro, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela recente CIM do Altâmica e que sobrinha o bom entendimento que existe entre os municípios que é constituído. Tem sido determinante para que deixemos de olhar apenas para o nosso próprio Conselho e possamos ter uma visão global de toda a região, acreditando que o sucesso dos nossos vizinhos será sempre o nosso próprio sucesso. A eficácia deste novo modelo leva mesmo a considerar que a divisão administrativa alicerçada nos distritos não tem qualquer razão para ainda existir. Conselhos do interior, debatemo-nos com uma progressiva perda de habitantes, obrigados a procurar outras zonas do país e até ao estrangeiro para garantir as condições de sobrevivência para si e para as suas famílias. Nesta realidade, que infelizmente é a nossa, os municípios têm pela frente uma tarefa difícil e ingrata e por vezes sentimos que estamos sozinhos nesta luta. É aqui que urge a necessidade de o Governo implementar medidas capazes de impulsionar a criação de emprego e o desenvolvimento da economia da nossa região e, com isso, permitir a fixação da população, quer seja através da redução do IRC para as empresas que se instalem nestas regiões, da redução da taxa social única ou de outros incentivos de índole fiscal. Não se trata, sobrevendo isto, de pedir medidas de discriminação positiva para o interior, mas sim de exigir solidariedade para com esta região do país, que sempre se empenhou e foi solidária com as causas nacionais. E, repito, o desenvolvimento do interior do país será o resolver de muitos problemas que afetam o litoral, contribuindo para que a população se possa fixar nestes conselhos. Nunca fugimos às nossas responsabilidades, nem nos ligamos a contribuir ativamente para a resolução dos problemas do país. Sempre dissemos presente quando chamados a colaborar. Não somos daqueles que apenas reconhecem os problemas quando batem à nossa porta. Reconhecemos perfeitamente que o país atingiu uma situação insustentável, que mergulhou num buraco profundo e que o resgate só foi possível recorrendo a medidas duras que a todos nos afetam. É justo que reconheçamos também aqui o mérito e a coragem política que o seu primeiro-ministro teve na implementação de medidas que, embora pouco ou nada populares, se tornavam necessárias para tirar a particular da situação em que se encontrava. Compreendemos, por isso, que se torna necessário proceder a uma verdadeira reforma que permita reduzir a elevada despesa do Estado, de forma a garantir que, a longo prazo, não venhamos a enfrentar uma situação tal ou mais complicada do que é que agora vivemos. Neste sentido, entende-se a necessidade de reestruturar serviços e otimizar recursos, quer financeiros, quer humanos, procurando manter a mesma qualidade desses mesmos serviços. Nesta lógica de reestruturação, é fundamental, no entanto, procurar evitar que as populações se vejam arredadas desses serviços ou que o acesso aos mesmos seja orado. A existência de um conjunto indispensável de serviços é fundamental para o Conselho e determinante para o seu desenvolvimento, para a relação de investimentos e para a criação de emprego. Falo do Tribunal, das Finanças, da Associação Social, entre outros. É impensável que uma empresa se possa instalar em picas e que tenha de tratar de assuntos do seu dia-a-dia, noutro local que não o seu Conselho, já para não falar das necessidades de deslocação por parte da população, na sua maioria idosa, sem transporte próprio e com grandes carências económicas. Pode e deve existir um meio-termo que permita, simultaneamente, manter os serviços acessíveis e na proximidade dos cidadãos, reduzindo os seus custos de funcionamento e otimizando recursos. É neste aspecto que devem existir parcerias com o Poder Local para que os direitos das populações nunca sejam postos em causa. Aliás, esta ideia vai precisamente ao encontro do anunciado ainda esta semana pelo Sr. Ministro de Junto e do Desenvolvimento Regional a propósito da criação da loja do cidadão em cada Conselho, onde será possível integrar um conjunto vasto de serviços. Neste processo, os municípios devem ter um papel determinante e, no caso completo de um município de Ticas, estamos sempre disponíveis para um diálogo aberto e colaborante e para apresentar propostas e soluções que viabilizem a continuidade desses serviços juntos da população, permitindo uma maior eficácia dos mesmos e reduzindo os seus custos de funcionamento. É sabido que as câmaras municipais e as juntas de freguesia, pela proximidade que detêm com as populações, são muito mais eficientes e relacionais no uso dos dinheiros públicos e, por isso mesmo, são os órgãos de gestão pública mais bem reconhecidos pela população. E são aqueles cujo trabalho está sendo direcionado para a satisfação e necessidade das populações e para a produção dos seus problemas. E quero aqui manifestar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que apreciei, apreciei muito, a recomendação que a V. Exª fez aos seus governantes para que tenham uma maior proximidade com a população. A nossa principal preocupação é a defesa do nosso povo, das suas liberdades e dos seus direitos. O povo que sempre lutou em prova do desenvolvimento de Portugal, não esquecendo também os muitos imigrantes de toda esta região que ao longo de décadas com o envio das suas poupanças para Portugal tanto contribuíram para a riqueza do nosso país e que agora, no momento de encarregação à terra que os viu nascer, não podem ser abandonados. Sr. Primeiro-Ministro, nós aqui também somos e queremos continuar a ser Portugal. Muito obrigado. Quero ainda aproveitar este momento e perante os digníssimos convidados para integrar a V. Exª, Sr. Primeiro-Ministro, a chave de ordens e botigas para assinalar esta visita ao nosso Conselho. Como dizia o ilustre escritor transnultano Miguel Torga, referindo-se à hospitalidade deste povo, dizia, no Barroso, quando batem à porta, não se pergunta quem é, mas diz-se entre quem é. Por isso, sinta-se vossa excelência em casa. Aplausos. 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 Obrigado.